Apesar de ter sido ultrapassada pelo Brasil e perder o posto de segundo país com mais casos de covid-19 no planeta, a Índia vive um grave aumento de infecções. Em pleno crescimento de sua segunda onda, o país asiático registrou nesta segunda-feira quase 47 mil positivos para o coronavírus, o maior número diário desde novembro, além de 212 mortes. As cifras derrubam o otimismo visto em fevereiro, quando os casos estavam em queda no patamar de 10 mil por dia. A alta da doença se concentra principalmente no estado de Marashtra, onde fica Mumbai, responsável por 65% dos positivos do país. Para conter a transmissão do vírus, alguns estados já voltaram a impor medidas restritivas que haviam sido relaxadas, como toques de recolher e bloqueios regionais. Até agora, a Índia registra 11,6 milhões de infecções e 160 mil mortes pela covid-19.